Gente, eu estou aqui separando as coisas que eram desse quartinho, certo? Porque aqui estavam as coisas do lojinho de suplementos. Coloquei tudo dentro da caixa, olha. É muita coisa que eu vou ter que levar. Separei aqui tudo porque eu vou levar hoje lá pra VL Fitness, tá? Pra gente montar a barata dos suplementos e ficar tudo no jeito pra inauguração segunda-feira. Então, olha. Já separei, coloquei tudo nas caixas. Vamos levar tesoura, vamos levar caixa, vamos levar tudo. E agora eu vou descer com isso, sozinha. É, pô, já ir colocando. Pelo menos tem elevador, né? Então, vou colocando se tem elevador. Acho que eu vou ter que levar de umas três viagens, porque não vai caber tudo. Mas vai dar tudo certo. Então, já curte, curte muito. Eu quero chuva de like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu faço aqui no canal. Hoje vocês vão me acompanhar montando a lojinha. Então, tô ansiosa. E espero que vocês também estejam. Então, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Gente, enchi o elevador, vou pôr mais isso aqui e depois vai ficar faltando só as caixas praticamente. Vou colocar logo porque senão eu também agarro o elevador aqui do prédio. Já coloquei tudo aqui perto do carro, porque não achei a chave do carro, então vou ter que esperar o vídeo sair da live dele pra ele me falar onde tá a chave que eu vou ter no carro. Então, tipo assim, eu tô morta. Mais uma remessa, então eu só precisei de duas viagens. É, aí vou colocar tudo no carro e quero montar hoje mesmo tudo. Isso daqui tem cabelo dentro da estrada. É bom que a estrada vai embora depois de manhã, né? Por causa do sorteio que eu tô fazendo, mas ele vai ser usado a última vez. Isso tudo aqui ainda e já lotou. Lotou a caçada. Vou ter que pôr aqui dentro. Demorei uma hora. Uma hora pra descer com as caixas e colocar dentro do carro. Gente, já cheguei aqui na VL Fitness e olha só. Aqui umas 5, 6 pessoas me ajudaram a descarregar. o carro. Então, tipo assim, foi rapidinho. Menos de 5 minutos. Já adaptou tudo aqui, ó. Agora, agora é montar aqui, né? As coisinhas. Aqui eu vou pôr as caldas, aqui já as coisas que tinha. As caixas, né? Então vamos arrumar aqui direitinho pra ver o que eu tenho que comprar ainda hoje pra já preencher aqui e ficar tudo nas esquinas. Olha, aqui debaixo da bancada já encaixei aqui, ó. Esse negocinho aqui. Vou pôr as fintas, as coisas aqui. E aqui eu vou começar a pôr as caixas. Acabei aqui, mais ou menos, as coisas. As caixas que tinha, né? Depois a gente vai ter que comprar mais coisas também, mas olha. Aí as barrigas ficam aqui dentro do vídeo. Aí eu puxo a gavetinha, né? As caixas. Por enquanto, eu fiquei aqui debaixo do meu pé. Eu li as coisinhas, né? E tal. Aqui as coisinhas e tal. Aqui tem umas páginas. E tem que comprar mais coisas. Aqui é menor, acho que é muito estranho. E, ó, o Whey, as caixas, os morros, os Netflix e o Red Bull. E tem que comprar mais coisas mesmo. Bom, gente, já estamos abertos aqui na Vez Fitness, no Barato Suplementos. E agora acabou de chegar aqui, ó. As outras caixas que eu vou colocar aqui. Vamos guardar? Você vai me ajudar? Ah, não tô fazendo nada, né? Ah, agora sim. Tô fazendo nada. Não, eu tenho que comer, velho. Eu tenho que comer. Você também. Tá bom. Nós estamos catabolizando aqui já. Vamos comer e depois arrumar aqui pra ficar tudo. Agora vai ficar bonitão, hein, velho? Agora vai ficar bolado. Agora vai ficar boladão. Gente, eu tô amando a lojinha assim, olha. Tá muito linda, tá muito linda mesmo. E eu quero que vocês, quem for ir de BH também, venha aqui me conhecer, tá bom? Vem aqui conhecer a lojinha e vou estar esperando vocês. Oi, gente. Tô aqui agora em casa, né? A gente acabou de almoçar. É, agora são 4 horas da tarde e agora que deu tempo de almoçar mesmo. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. o que que chegou aqui para mim. Já chegou, olha só. O DIU pra gente fazer o procedimento lá. Ou também isso. Dá até pra acessar um pouquinho, né? Mas é bem de boa. Eu abri aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, já estou com o ultrassom na mão. Com o DIU. Agora só falta chegar o outro exame pra eu poder já fazer a marcação pra colocar isso. Olha só, gente. É isso daqui só. Só que tem isso. Deu errado, né? Deu, deu muito errado. Tem que parar com isso. Toda vez a mesma coisa. Aqui. Sabia que isso daqui vai dentro de mim? Não vou nem comentar. Vou nem comentar nada não. Mas o Vitor já falou, gente. Ele vai lá comigo, né? Uhum. No dia. E vai lá tudo certo. Vai ser bem tranquilinha. Vou ter anestesia. Então não vou sentir dor. Porque eu vi muitos relatos também. Deus quiser, né? Vamos ver. Calma, então. Calma. Vamos ver. Mas com anestesia não posso sentir dor. Não vou sentir dor, calma. Eu acho que não. Mas com anestesia, dependendo, tipo assim, por exemplo, a cirurgia que eu fiz no meu olho. Teve anestesia, não sente dor. Não sente dor nenhum, mas incomoda, né? A pessoa. Dá pra você ver que alguém tá mexendo lá. Lógico. Na orelha. Eu fiz cirurgia aqui na orelha também. Tipo, não sente dor, mas dá pra ver. É um incômodo. É um incômodo. É esquisito. Dá pra você ver que alguém tá mexendo, entendeu? Então, em breve, vou colocar aqui. E, bem, se é real, a gente vai ficar lá numa gracinha, né? Daqui a pouco a gente tá voltando pra lá. Vou voltar. Apesar que eu não sei nem se vai precisar. Acho que vai, né? É, eu tenho que voltar, meu irmão, se você não quiser. Vamos ver. Que aí... Tem que treinar. Eu também tenho que treinar. Mas a gente só vai dar pra treinar 10 horas da noite. Por quê? Ué, porque eu ia ficar naquela minha mãe até fechada, pô. Ah, não. Vamos treinar agora, bô. 5 horas da tarde vai ser higienização. Higienização. Vamos treinar agora. Bora. Bora. A gente fica livre. Bora. Então, galera, eu vou treinar aqui agora. Tá uma correria esses dias. Eu não tô conseguindo postar tantos vídeos, né? Igual no mês passado. Mas eu vou atualizando vocês aí com mais frequência também. E quando as coisas se estabilizarem, eu volto a gravar mais vídeos pra vocês. Porque eu acho que a gente tá falando ético nos vídeos. E é isso. Eu tô muito feliz com a Academia Nova. Eu tô muito feliz com a Barata, a lojinha física da Barata Suplementos, né? E também tô muito feliz com essa minha nova etapa, minha nova fase, né? Da minha evolução. Esse adio, né? Vai ser uma coisa muito importante pra minha evolução. E eu tô muito segura agora. Antes eu não estava, mas agora eu tô muito segura. E eu acho que isso é importante, né? A gente tem que estar segura pra tomar as decisões. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de mudanças. Então, assim, eu fui bem importante pra mudar isso. Mas eu sei que vai ser um bem necessário pra mim. E eu sei de todos, né? As coisas, mas querendo ou não... Ah, enfim, gente. É isso. Tô falando demais já. Tô embolando tudo. Agora eu vou tomar aqui, ó. Minha abelhinha da Oficial Farma, tá? Que eu vou usar como um pré-treino, né? Na verdade, não tô usando ele como pré-treino. Tô usando ele mais como um termogênico, tá? Esse aqui é muito bom. Aí eu tomo uma cápsula antes, meia hora antes do treino, tá bom? Então eu vou fazer esse treininho aí. Se der, eu gravo algumas coisinhas pra vocês. Eu posto aqui também. Mas é isso. Fiquem aí de olho nos vídeos que eu tô passando no canal. Se inscreve se você não é inscrito. Curte, curte muito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.